E aí galera, aqui é o Corjão mais uma vez e bem-vindo ao TudoXbox e hoje a gente vai falar da atualização preview que vai chegar para os usuários em abril, essa atualização nova conta aí com o pessoal preview que já está recebendo aí, você vai poder comprar jogos na loja do Xbox, os jogos do 360 na retrocompatibilidade, isso você vai lá na loja e os jogos do 360 estarão disponíveis para você comprar. Outra mudança foi aí no sistema de grupos, você vai poder entrar, mudou isso aqui, os seus amigos, agora tem a opção de ver, escolher igual o aplicativo do Xbox e em grupos aqui, você pode entrar no grupo, quando você entrar vai ter a opção de tirar a voz de todo mundo do headset e aparecer na televisão ou não do grupo. Então quando você estiver num grupo colocado lá, ele vai aparecer a opção de aparecer a voz do bate-papo, do headset ou na televisão, tá? Se você tem o stack vai aparecer de qualquer jeito, agora se você tem o headset comum do Xbox, você tem a opção agora de mudar a voz para aparecer na televisão ou no headset do bate-papo. Outra grande novidade é os troféus aqui ó, tá aqui, aparece aqui do lado, quando você entra no jogo e vai carregar todos os troféus desse jogo na lateral aqui na barra. Bom, eu entrei aqui no Mortal Combat e você vai ver que aqui agora vai, as conquistas vão aparecer do jogo que eu já fiz mais rapidamente. Gostei muito dessa atualização também. Aí como vocês podem ver, os troféus estão aqui, quantos porcentagem falta para ganhar eles ou não, tá bem aqui do lado. Estão com bug ainda, porque é preview, né? Sempre vai aparecer vários bugs aí para tirar e remover, então você vai ter que usar. Depois aqui em configurações, temos aqui os sistemas, foi lá em... onde que foi a atualização? aqui, opções, DRV aqui, string. Agora você pode mudar de 30 segundos até 5 minutos a gravação. Isso mesmo, você pode gravar o jogo agora até 5 minutos. depois temos aqui em... integre som, volume e aqui agora a gente tem a opção de mudar o headset para escutar o bate-papo no headset, no alto-falante só da TV e no headset e na TV ao mesmo tempo. Então você tem a opção de aparecer em todos os lugares. No Tweet TV também, agora você vai poder escutar a conversa do bate-papo no Tweet. É... eu não vou entrar lá para mostrar, mas agora no Tweet vai aparecer o bate-papo, tá? E mais uma novidade também que eu esqueci de mostrar no vídeo. É... aqui é onde você coloca os seus favoritos, os jogos na tela principal, você vai poder agora organizar apertando só o botão... Só o botão Y. Apertou o Y, você já pode mover ele de lugar sem precisar fazer nada. Outra grande atualização foi aqui nas notícias, você pode assistir o vídeo direto agora sem carregar outra página. Clicou aqui, você já pode assistir o vídeo, tá? O vídeo que está passando no momento aí que o cara acabou de gravar. E por final, não menos importante, um avatar. Agora você vai poder comparar o avatar seu com o do seu amigo. Isso, você vai poder fazer comparação. O meu ainda não está liberado, mas eu vi o vídeo do Major Nelson mostrando. Você já vai poder fazer isso em breve. Logo, a gente deve estar recebendo também os previos. Porque está aparecendo muito bugs aí. Então, atualizações constantes vão acontecer durante o mês para poder fazer a liberação para vocês em abril. Essa é a atualização que vai vir em abril para vocês, tá? Mais novidades, mais atualizações eu vou mostrar aqui. Beleza? E é isso aí. Aqui é o Corujão andando aqui. Tchau, fui!